Equipa Serviço Saúde e Território Nacional participa em avaliação anual programa Malaria Nível Nacional e Município Aileu. Diretura Nacional de Prevenção contra Doenças Florindo Pinto Gonzaga-Tetem, a avaliação nelao atuarei progresso Serviço Elimina Moras Malaria, deve estabelecer uma. Poder atingir o processo de certificação de malaria onde Elimina Moras refere-se ao Timor-Leste. A atuação de certificação de requerido que ele é livre para o Moras refere-se ao Timor-Leste. Proceso de revisão para documentos de acordo com a equipe Sira-U-CWHO. A atuação de serviço é o dia que ele é um voluntário de TACMEC. O processo é o dia que ele é um 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 dia. Para associem do Ministério do Saúde, atuação de serviço de apoio para o ser de dignidade, atuação com a equipe Sira-U-CWHO. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL